Boa noite pra você, você está ligado no futebol Carlos Virgílio, bom hoje, bom digo amanhã às 9h45 da manhã horário de Brasília tem Hallstar e Flamengo em ao vivo de estádio nacional de Vietnã. Você vai acompanhar, amanhã vai começar às 9h45 da manhã tem Hallstar e Flamengo. O Flamengo tem um título da partida da divisão Hallstar. São times do Drelic Soccer do final da partida da divisão Hallstar. Flamengo tem um título, Vasco tem um título, não foi nenhum título, Fluminense nenhum título, Allstar, XZ nenhum título. Bom, amanhã vai começar até às 9h45 da manhã horário de Brasília tem Allstar e Flamengo. Da partida da divisão Hallstar é de ao vivo estádio nacional de Vietnã. Então, futebol no Carlos Virgílio aqui é emoção.